É o live do Pânico agora, porque temos uma convidada de altíssima categoria nesse programa. Por favor, Paulinha, você poderia apresentá-la? Bom, a Sula é a rainha dos caminhoneiros, uma das maiores cantoras do estilo sertanejo, um verdadeiro ícone. Seu nome essa semana apareceu entre as notícias mais lidas ao declarar que está há 10 anos sem sexo. Muito bem. Dovo CD... Você tem que ter, no mínimo... Você tem que ter 35 relacionamentos para você determinar, para você determinar, falar, esta é a pessoa da minha família. Para, gente, ó. Dá para ser 35. Para, ó. É científico. 30 anos de casal. Vamos, Jesus. Eu vou ter que dar para 35 homens para saber qual é o homem da minha vida. 35 homens. Você me deu, Marília, está susto. Não, eu não sei, não. Você quer uma mulher que teve... Como é que você vai segurar aquele fogo, aquele acarazé, aquele fogo todo baiano, minha filha? Ele vai largar tudo isso, entendeu? Porque você tem muita coisa. Então, mas Jesus, ó Sula, Jesus era um cara legal, pô. Jesus era da turma. Ele era da tigra. Ele era da turma. O Jesus, o Jesus, o Jesus, ele andava... Ele é simples. Então, ele era um cara da turma. Os amigos do Jesus, a turma que andava com o Jesus. Então, o Jesus, o Jesus, ele não é tão... O seu namorado também. A Universal, um tempo atrás, as pessoas tinham muito preconceito, né? Tem preconceito. Enfim. E hoje essa visão está mudando. Inclusive, eles têm aquele quadro na Record que toda hora aparece. Eu vou ao Universal, com pessoas formadoras de opinião, com bem-sucedidas, de todos os ramos. Então, eu queria saber o que é, se você passou por esse preconceito. Não, eu não vou concordar com você. O cara que namorar com você, ele não vai poder fazer nada, nada, nada? Porque, gente, eu namoro normal. Eu não tenho sexo, gente. Eu não vou pra cama e pratico... Peraí. Fazer no sofá mesmo, minha senhora. Peraí, Tony. Peraí, Tony. Que chupetinha. Você tá louco. Que chupetinha. Você tá louco, Tony. Você tá louco, Tony. Você tá louco, Tony. Porque eu, quando era moleque, eu sempre considerei a Sula Miranda a minha primeira namorada. Eu adorei isso. Que lindo. Uma namorada namorada. Ela usava uns shorts rosas. Lembra dessa época? Pelindrosas. E eu tava naquele... Pô, peraí, também. Não força amizade. Não sou desse outro tempo aí. Mas... Colega. Mas ela... Eu olhava assim, eu falava... Um dia eu quero uma namorada como o Sula Miranda. Ah, eu adorei isso. É sério mesmo, é verdade. Eu fui uma inspiração, é isso? Inspiração muitas. Muitas. Olha, careca. Como assim, velho? Mas acontece. Isso é coisa de moleque. Emílio, quem que era a sua... A sua musa inspiradora? Minha musa inspiradora? Como todo bom menino. Como todo bom menino. Aquela do Sula. Quer ver, Amanda, quando você era menina, quem era o seu muso inspiradora? Meu muso era o touro da malhação. Eu tinha o disco Baby. Eu também tinha. Eu também tinha. Tio peão e a criancinha no disco Baby. Eu tinha isso aí também em vinil, né? Em vinil. Vinil. Eu não seguia, me seguia, né? Eu não seguia. Mas assim, na minha mente... Sou de cateirinha. Cuidado. Ah, ele. Mas é psicopatia. O cara namorou, surando. Claro, todo cara tem a sua namorada. Não sei, carioca. Não é assim. Taradão de São Gonçalves. Taradão de São Gonçalves. Não tem nada a ver de tarado. Não tem nada a ver. Não, não. É um sentimento puro. É verdade. O que há dentro do meu coração. Eu não percebi, é verdade. Não, é melhor. O que há dentro, é melhor. Na bronha, é melhor. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Você entendeu, você entendeu. Nada a ver. Nada a ver. Eu tinha oito anos. É, tudo certo. O que há dentro do meu coração. Passava um caminhão. Eu tenho guardado pra te dar. Sucesso na cabeça de papai. Agora o farolzinho aceso. Agora o farolzinho aceso bonito, velho. Oi, desculpa. Posso apalpar o seu seio? Claro que não. Você não falou que meus seios eram feios? Não. Eles são são vesgos. Eu só pedi para poupar seu seio. Você não falou que era vesgo? Você tem todo o direito de dizer sim ou não. É. Não. É seu. É seu. É isso aí, galera. É dele. Ponte João Dias. Oi, Emilio. Ah não, para. Para. Pelo amor de Deus. O Brasil, mas hoje tá bafônico. Não, Emilio. Pelo amor de Deus. Por favor. O Bola. Pelo amor de Deus. Eu falo, tá bom. A vontade de levantar e ir embora. É que eu respeito tanto esse filho de uma cadela desse Emilio. Eu não faço isso. O Bola. A vontade de levantar e ir embora. O São Paulo fecham o Ike. Que trouxa, meu. Para o pânico. É a nova tendência, Emilio. Ó. Atrasado. Tá atrasado. Um dos maiores sucessos do cenário musical brasileiro. Mozão. Cantor brasileiro mais seguido e influente em redes sociais. O Instagram dele tem 12 milhões de pessoas. Desculpa. Desculpa. Desculpa, né? Aqui está, senhoras e senhores. Lucas Lucas. Todo homem, ele tem na sua vida que ter uma relação. Uma vequinha? Homossexual? Sim, claro. Você está brincando. Por que, Emilio? Porque todo homem. Porque a vida é muito curta, Marina Mantegra. Ah, mas aí você tem que dar o negócio? Não, não precisa dar. Você tem que experimentar. Você tem que experimentar tudo na sua vida. Porque senão você não viveu. Não, viveu sim. Entendeu? Você precisa dar uma tostadinha, mesmo que seja uma coisa assim. Mais leve. Tem uma sedução? Claro. Passou um creme nas costas da Emilio. O Evandro falou o seguinte. Ele já me explicou. Tem todo um bicho de carteio, amor. Como que é? Como que é? Como é que é? Chega na sauna e tem. O boy paga cinco. Para lá, eu sou tímido. É, o boy mandrou. Como é que é o negócio? Nossa, nossa. E aí, tudo bem? Primeira vez que você vem aqui? Ai, eu estou constrangida. Primeira vez. Imagina o cheiro de ouro. Chegou agora, tal. Está tranquilo. Já viu alguns caras. Chegou sair da rádio agora, tal. Estou meio cansado. Vamos subir lá em cima para a gente conversar no cantinho. Fredo? Vamos subir lá em cima? É, para a gente conversar no cantinho. Pega o Dark Room. Aí eu pego o Emilio. Ah, Dark Room. Nossa, essa assim. Passando a mão por dentro. Não é assim. Aqui no... Não é assim. Pega o mamilo. Aí o Emilio já tem, né? O Wi-Fi sobe. Cabine 23. Tem noção? 200 reais, claro. Você tem noção que ele falou que eu pego no mamilo do Emilio? Você é tão lixo que ele falou para mim uma vez que ele vai na sauna gay para comer um misto quente. É verdade isso. Tem o X-Lagoa, que é uma delícia. Puta, que lixo, meu irmão. Cara de roupão mandando misto quente na sauna, irmão, não dá. Não, eu não preciso comer misto quente na sauna, concorda? Essa que você fez na sala da tua casa, irmão? Essa? Não, essa é uma das músicas que são de dois amigos. Tem uma que você fez na sala da tua casa, tocando. Aquela não, aquela é uma que está nesse projeto também. Chama o Cacto e o Balão também. Boa, boa. Ó, para você, Bola. O Cacto e o Balão. É para mim e para você, é para nós dois. É para nós dois, o Cacto e o Balão. Que homenagem ao Bola. Isso, é a sua mãe também. A baleia. E você continua? E você continua com a tua dieta louca, irmão? Aquela do bacon? É. Não, agora deu uma mudada. Qual é? Deu uma mudada, bom. Ah, agora, tipo, tá... Eu só tirei a gordura animal e coloquei mais castanha e tudo, assim. Então, você come três quilos de castanha de carne? Nada. Por dia dá uns sessenta gramas, assim. Você comia quanto de bacon antes? E eram quarenta gramas por refeição. De bacon? De bacon. Olha o bolo aí, seressado de bacon. É o bacon como um quilo. É o bacon também. Não, ele perde em mim e é frouxo. Mas assim, você não acha que, por exemplo, você tem show à noite. Sim. Se você malhar cedo, puxado, não tira um pouco da sua carga na hora do show? Você não acha que dá uma... É melhor treinar depois ou não? Eu acho que se eu não treinar antes, o show vai ser pior. Sério? Eu acho. Eu uma vez que fui treinado de um show, cara, eu juro que não tinha energia nenhuma. Mas calma aí. Acabou. Não, mas não é, porque faz... Não, não tinha energia. É energia mesmo. Que biloco com... Eu fiquei... Com o Guilherme, pera um pouquinho. Não, porque eu fiquei calmo. Com o calmo. Estava eu fazendo a pauta do Lucas. A Paulinha faz a minha pauta com muito carinho. É, que aliás, eu amo ele de paixão. Ele tem o nome do meu filho. Adoro o Lucas. Obrigado, Paulinha. O tempo que eu venho aqui, ela me mostra a pauta bonitinha e tal. Vai ser o que você acha. Vai ser uma graça. E aí... Você vai fritar esse bolinho de furo. E aí é o seguinte. Aí eu me falo... Aí, Daniel. Aí, Daniel. Que ridículo. Ele tá tarado. Para. Ele pegadou. É que assim, o Daniel tá tarado porque ele tá solteiro. E todo mundo que vem aqui... Até você, Paulinha, eu pegaria. É verdade. É verdade. Se você pegar uma mulher... Reparar nisso. Se você pegar uma mulher muito gostosa, que ela se acha gostosa, Então ela não vai caprichar. Não. Agora pega uma Amanda Ramalho. Nossa senhora. Nossa. Isso dá surra, irmão. Meio lixo. É. Isso dá surra. É o chá. É. Amanda capricha, irmão. Amanda... Vai descatar. Eu não sei se eu faço. Eu só sei. Eu só sei. Você vê aquelas pirinas quicando assim que é... Desculpa, menino. Ai, a criadinha é mais uma sem graça, gente. Não dou conta, não. Não dou conta, não dou conta, não dou conta, não dou conta. Eu só sei. Meio